Música Começa agora o programa que mantém você bem informado das decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Está no ar o inteiro teor. TRF da Primeira Região nega pedido de habeas corpus feito pela defesa de uma mulher que foi presa trocando notas reais falsas por cédulas verdadeiras. Tribunal Regional Federal da Primeira Região entende que punição para quem guardar dinheiro falsificado pode ser igual a de quem repassa as notas. Decisão do TRF1 confirma entendimento de que expor para a venda medicamentos de origem estrangeira sem registro no Ministério da Saúde é ilegal. Saiba mais agora no inteiro teor. Fique com a gente. Desde 1º de julho de 1994 circula no Brasil o Real. Na verdade, a segunda família do Real, desenvolvida para ser a mais segura da história. Por exemplo, uma cédula de 50 reais possui ao menos 8 dispositivos anti-falsificação. Autorrelevo, microimpressões, marca d'água, fio de segurança, quebra-cabeça, faixa holográfica, elementos fluorescentes e número escondido. Mesmo assim, tem gente que falsifica podendo responder pelo crime do artigo 289 do Código Penal. Além disso, quem tenta colocar uma cédula falsa em circulação, conhecendo sua falsidade, também comete um crime federal, já que a emissão de moeda é de competência exclusiva da União. Por isso, os criminosos são julgados pela Justiça Federal. É o que você vê na nossa primeira reportagem. Eu identifico pelo pegar na cédula, eu identifico olhando o número, por exemplo, o número 100 da nota de 100, eu identifico ela aqui nessa posição aqui, eu olhando assim, eu vejo essa aqui é verdadeira, tem o número 100 dentro desse quadradinho aqui e também aqui pela nevura. Hoje, para me passar, só se eu tiver muito descuidado, que às vezes acontece, né? A gente está descuidado e tudo, a pessoa vem e troca para mim, ou então paga e sai rapidinho, a gente, enquanto tem muita gente, a gente acaba acontecendo, né? Porque eu mexo com dinheiro, na hora que eu pego no dinheiro eu já sei se é falso ou se é verdadeiro, porque eu trabalho com dinheiro a vida toda, né? Foi a experiência de comerciantes como Terezinha e Flávio que ajudou na prisão de uma mulher que tentava trocar cinco notas de R$ 10,00 falsas por cédulas verdadeiras de R$ 50,00 no comércio de juiz de fora. Presa em flagrante, ela apresentou um pedido de habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O advogado Vitor Minervino explica a gravidade do crime do qual ela é acusada. O nosso Código Penal, ele dispõe no artigo 289 a respeito da falsificação de moeda. E o CAPT trabalha, né, em relação àqueles ou aquelas que falsifiquem papel moeda. Essa é a ideia do CAPT. Já o parágrafo primeiro é o que a gente chama de figura de equiparação. E diz, olha, se a pessoa, aí entra, importar, exportar, adquirir, guardar, que foi o caso julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele vai responder pela mesma pena do CAPT. E o CAPT prevê pena de três anos a doze. Então, é um crime, ainda mais por envolver a chamada fé pública, que tem uma pena alta. A intenção do recurso ao TRF1 era reverter a decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, já que, quando foi presa, ela estava em liberdade provisória, respondendo por tráfico de drogas e furto. O juiz federal convocado, Saulo Casale Bahia, considerou que, quando um acusado é posto em liberdade provisória, é como se a justiça lhe desse um crédito por comportamento pessoal e processual, que deve ser respaldado com a comprovação de que a prisão é desnecessária. Mas, para o magistrado, a sequência de prisões da acusada justificam a manutenção da prisão, já que se pode concluir que a conduta delitiva dela é rotineira e, se ela for colocada em liberdade novamente, poderá voltar a cometer crimes. Segundo esse professor da UNB, todo cuidado é pouco. Quem trabalha com dinheiro, quem recebe dinheiro, deve adotar certas cautelas e aprender a identificar a moeda falsa para recusá-la imediatamente. Tem que haver certas cautelas. A pessoa, pelo menos, tem que se valer de orientações que estão disponíveis, de modo geral, através das quais a gente pode identificar com alguma facilidade características que, pelo menos, coloquem sob suspeita essa moeda que está sendo recebida. Um cuidado pode evitar situações como a que viveu a comerciante Cleide Viana, que quase ficou no prejuízo. Eu recebi uma nota para trocar. A moça que queria passar um troco veio aqui e me trouxe uma nota de 100 reais. Eu troquei para ela e ela foi lá. Depois que ela saiu, eu dei uma olhada na nota, a nota era muito grosseira, o papel muito grosso e a gente percebeu que era falsa. Eu fui até ela, devolvi a nota para ela, ver se ela conseguia alcançar a pessoa que tinha passado a nota para ela. E aí devolvi para ela resolver a questão lá. Decisões como essa estão no nosso portal, hein? Acesse www.trf1.jus.br E veja a seguir, mesmo quem apenas guarda consigo dinheiro falsificado pode ser condenado pela Justiça Federal. E ainda, TRF da Primeira Região confirma que é ilegal expor para a venda medicamentos de procedência estrangeira sem registro no Ministério da Saúde. É daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. No Brasil, quem guarda dinheiro falsificado, sem nem mesmo repassá-lo, já é considerado criminoso. Em Minas Gerais, um homem foi flagrado em um hotel com várias notas de R$ 100 falsificadas. Ao ser preso e condenado, pediu a redução da pena, alegando que não repassou o dinheiro. Coube ao TRF da Primeira Região julgar o destino do autor. E quem conta essa história é Roberta Nunes. Quase todo comerciante brasileiro tem alguma história sobre nota falsa para contar. Vocês já receberam notas falsas aqui? Várias vezes. Já chegaram a receber nota falsa? Já. Vocês já receberam muita nota falsa aqui? Já. Acontece com frequência? Um pouco. Prejuízo, né? Não tem como ninguém ressarcir isso. Joga fora mesmo, não tem como, né? Às vezes a gente vai para a delegacia, só se enrola lá. Aldo perdeu a conta de quantas vezes teve prejuízo com cédulas falsas. O funcionário não conhece, né? Aí pega a nota falsa e a gente fica no prejuízo. Mas tem gente que não sabe que guardar dinheiro falso é crime, mesmo que a pessoa não repasse adiante. A pena pode ser de até 12 anos de prisão. Na cidade de Campos, em Minas Gerais, um homem foi preso em flagrante com 883 notas de 100 reais falsas. O dinheiro foi encontrado no quarto do hotel em que ele estava hospedado. Ele foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto. Mas não concordou com a pena. Alegou que só guardava o dinheiro e que não repassou. Por isso, pretendia ter a pena reduzida. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a terceira turma não concordou com o argumento do acusado. Para os magistrados, o crime ficou comprovado. O Código Penal prevê punição igual para quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduza em circulação moeda falsa. Ainda assim, a Corte considerou a confissão espontânea, que de acordo com a legislação, deve ser reconhecida. Por isso, o réu teve a pena reduzida para cinco anos de reclusão. Apesar das tentativas de falsificação, a cédula brasileira tem elementos de segurança que dificultam a ação de falsários. São muito seguras, mas na realidade o falsificador joga com a pressa, o desconhecimento da população em geral e para colocar celas falsas em circulação. Por isso, é preciso ter cuidado caso receba uma nota falsa ou fique na dúvida se é verdadeira ou não. Pode examinar, na realidade, o papel, 70% das falsificações, o papel é comum. O papel fiduciário é feito de algodão, é uma fibra de algodão, é como se fosse um pano fininho. Isso, então, pelo tato, a cédula tem relevo. Quanto maior o valor da cédula, o Banco Central colocou itens de segurança mais aperfeiçoados. Tem, por exemplo, a holografia, tem aquele número que muda de cor. E alguns elementos são comuns, que qualquer um pode examinar o relevo, a marca d'água. Toda a família do Real é uma família segura. Na dúvida, o servidor do Banco Central alerta. Não fique com a nota. Tem alguma dúvida em relação à cédula? Ela deve levar numa instituição financeira que vai encaminhar o Banco Central para fazer a análise e dizer se é verdadeira ou é falsa. Para não ser enganado, o comerciante Aldo usa há tempos uma estratégia. A gente está com aquelas lâmpadas que mostram a nota falsa, já detectam na hora. A Lei nº 9.677, de 1998, alterou alguns dispositivos do Código Penal, incluindo os crimes contra a saúde pública. Na classificação dos delitos considerados hediondos, e isso inclui a exposição para a venda de medicamentos de origem estrangeira sem registro no Ministério da Saúde. O dono de uma farmácia no Pará foi condenado por esse crime. Conheça o desfecho dessa história na nossa próxima reportagem. No momento da prisão, durante uma operação de fiscalização na drogaria do acusado, a Anvisa, em conjunto com a Polícia Federal e o Conselho Regional de Farmácia, constataram a venda de medicamentos de forma ilegal. Foram encontrados e apreendidos no estabelecimento do réu produtos de uso medicinal comprados, segundo o próprio acusado, de vendedores ambulantes no Paraguai. De acordo com a sentença da Justiça Federal em Marabá, no Pará, o crime de venda de medicamentos sem registro no Ministério da Saúde ficou comprovado em laudo e perícia química. Ao entrar com recurso contra a sentença, que o condenou a cinco anos e sete meses de prisão, a defesa do réu argumentou que não é possível caracterizar o crime porque os produtos medicinais encontrados não passaram por uma perícia detalhada. Além disso, ele disse que não sabia que precisava de autorização da Anvisa para distribuir os remédios. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, onde a relatora do processo, a desembargadora federal Mônica Sifuentes, afirmou que a culpa do acusado está comprovado nas provas materiais e também no depoimento das testemunhas e na confissão do réu. Com relação à falta de perícia nos medicamentos, alegada pelo acusado, a desembargadora destacou que constam no processo os laudos preliminares com informações do conteúdo dos medicamentos apreendidos. Sobre o argumento de que o acusado não sabia que os medicamentos precisavam de registro na Anvisa, Mônica Sifuentes afirmou que por trabalhar no ramo farmacêutico há cerca de seis anos, ele sabia da proibição. Ela destacou ainda que só a exposição para venda, a guarda e a distribuição do produto sem registro já configuram o crime previsto no artigo 273 do Código Penal, sendo desnecessária a realização de exame pericial. Com isso, a terceira turma do TRF1 manteve a condenação, mas reduziu a pena para dois anos e seis meses de reclusão, levando em conta que o acusado é primário, tem bons antecedentes e que não há indícios de que ele se dedique à atividade criminosa. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!